Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não esquece de fazer sua inscrição, hein? Contribuição, inscrição, like e compartilhe Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões e reais de mim Estou aqui por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs desilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando me descoito Me desloco Me deslumbro Perco o foco Perco o chão Perco o ar Me reconheço em teu olhar Que é o fio Que é o fio pra me guiar De volta De volta De volta Tenta me reconhecer No temporal me espera No temporal me espera No temporal me espera Tenta não se acostumar Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu Ainda estou aqui Não esqueça Não esqueça Seu like Não esqueça Sua inscrição Aqui No canal do Marcio Winehouse See you later Bye